Um jovem tímido, gentil e criativo, como poucos garotos de apenas 15 anos de idade. Assim, é o morador do bairro Liberdade, na cidade de Urbano Santos. Aqui do meu lado, o Oséias Moraes. Ele que tem 15 anos de idade e reside no bairro Liberdade, aqui mesmo, no município de Urbano Santos. Da onde vem essa sua ideia, essa inspiração para construir um parque de diversões em miniatura? É, tipo assim, quando eu era muito pequeno eu gostava de ir em parques, né? Eu o admirava muito, ficava muito olhando e de uns 7 anos para cá, eu era bem pequenininho, eu vim criando uma ansiedade de fazer toda essa invenção. Aí eu tinha tempo que eu queria desistir, eu me zangava, quebrava, mas eu fazia uma coisa que não deixava eu desistir, que eu tinha que botar para todo mundo ver. E eu lutei muito, perdi muito sono, gastei todo o meu dinheiro, gastei mais de 500 reais para fazer todos eles e um só danado. Tinha que trabalhar mesmo, meu pai, às vezes eu não tinha tempo de fazer muita coisa, aí demorou muito. O que mais deu trabalho, afinal de contas? Foi o povo, porque do que mais deu trabalho, gastou muito, muito material, muita cola, porque ele é um instrumento que funciona em três lados, né? Um para, outro funciona e outro pausa. O material que você utiliza? Muitas das vezes foi reciclado, né, em caixa, buriti, talos foram comprados também, alguns não, outros sim, e por aí vai. Qual o próximo passo, o que você pensa em fazer agora? Não sei, né, se me chamaram para fora aí para mostrar, com certeza aceito. Você quer fazer o quê? Um colégio? O que a terra fez, o parque. E o que passa na sua mente agora? Qual o próximo desafio? Ah, eu não sei. Vai pensar ainda, vai estudar. É, sim, de acordo, né, o que o destino mandar. Quem que lhe ajuda tanto? Seu pai? É, basicamente, só eu sozinho, porque eles não sabem muito mexer, então... Alguns eu peço ajuda para pintar, porque é muita coisa. E assim vai. Aqui do meu lado, o pai do artista, o Odaías Moraes. É um orgulho para o senhor? Com certeza, né, a gente vê aí um filho que tem se dedicado e a gente tem visto, assim, um talento, ele tem mostrado esse talento, né, e isso nos traz muito orgulhoso, né, de ver que hoje ele está mostrando um trabalho que ele sonhava em criar, né, e hoje a gente está aqui na praça, né, mostrando esse trabalho para os amigos e com certeza para o mundo, né. Em alguns momentos, ele confessou aqui para a gente que pensou em desistir, chegou até a quebrar algumas peças, algumas das suas obras. Qual era a palavra de incentivo? Então, eu sempre estava por um meio, né, incentivando, não, filho, vai, vai dar certo. Ele disse, pai, mas eu estou gastando tanto tempo para nada, né, e às vezes ele ficava reclamando, eu digo, não, filho, tudo que a gente cria hoje tem um preço, tem um troféu, tem um prêmio, e eu, assim, sempre incentivei, sempre dizendo a ele que não desanimasse, que fosse em frente, que eu estaria ao lado dele, né, e quantas vezes ele chegava, pai, me dá aí dois reais, pai, me dá cinco reais, pai, estou prestando de dez. E eu sempre, assim, ajudando, às vezes não tinha, quando tinha a gente dava, e foi uma dificuldade, assim, para a gente conseguir, porque hoje tudo é caro, né, mesmo sendo um material, alguns reciclados, mas alguns a gente tinha que comprar e ficaria muito difícil, né. E a gente saía pelas eletrônicas pedindo um pedaço de fio, pedindo um motorzinho, enfim. A gente foi juntando os pedaços aí, e a gente sempre dando apoio, e graças a Deus ele, né, está aí hoje, né, com muito orgulho, mostrando para todo mundo aí os seus brinquedos. E, portanto, o talento urbano santense, o Ozeias Moraes, morador do bairro Liberdade. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu like, fortaleça o nosso canal. Grande abraço e até a próxima reportagem.